A CIDADE NO BRASIL 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 E aí eu falei Agora eu tô no que eu queria mexer, né? Que é o rádio Eu cresci ouvindo repórter essa Então meu sonho era ser locutor de rádio Mas como naquela época o trabalho era muito Porque eu já tinha família Trabalhava em dois empregos Então eu não tive tempo pra estudar Oportunidade pra estudar eu tive Mas aprendi muito com isso Lidando com rádio Aprendi muito com o professor Com os próprios alunos O que é ser um locutor Como se lê um texto diante do microfone Como se faz uma lauda de rádio Tudo isso eu aprendi Graças ao meu convívio com rádio O Tião, eu conheci ele Quando eu tava no primeiro período Eu sempre fui muito apaixonado Muito ligado na área de televisão E eu o conheci numa gravação De um trabalho do primeiro período Que era um trabalho pra ideia De filosofia Ele era aquele cara que Eu não sabia que ele era do laboratório de rádio Porque ele era o coringa da comunicação Então do mesmo jeito que ele trabalhava No laboratório de rádio Ele dava um apoio fenomenal No laboratório de vídeo E no laboratório de cinema que existia também Então ele era aquele técnico de laboratório Assim, vamos dizer, perfeito pra comunicação Então o Tião atravessou várias fases Ele melhor do que ninguém pode contar aí A evolução tecnológica que o próprio rádio sofreu Desde o tempo da gravação com fita de rolo E aqui no laboratório tem um exemplo disso Tem um gravador com fita de rolo ali Tamanho família No tempo em que era mais romântico Quem fazia a operação de áudio Tinha que conhecer mesmo do meio A faculdade ela começou em 71 E eu praticamente entrei em 75 Só passei pra dentro da faculdade mesmo Em 76 Mas eu já trabalhava no prédio de comunicação Hoje eu vejo que a faculdade cresceu muito Naquele tempo a gente tinha o que? Nós tínhamos dois gravadores de rolo Um gravador cassete Duas picape garrar A gente naquele tempo pra fazer uma edição Você tinha que marcar a fita Então eu lembro quando o laboratório começou Um laboratório super simples Pra hoje, né? Mas que pra época era muito legal Porque tinha dois ou três gravadores de rolo E ele conseguia fazer muita arte sonora Com aquele equipamento ali A qualidade do som pra época era muito legal Depois teve uma segunda fase Em que a PUC recebeu um equipamento Que era da Rádio América Uma mesa de mixagem, de rádio mesmo Tudo tinha que ser feito com muito artesanal Não tinha muito recurso técnico Hoje você faz isso tudo no computador, né? Antes você tinha que ter ouvido E tinha que reconhecer o ponto certo de corte No ouvido e com tesoura Porque você cortava a fita magnética E emendava com durex Pra você tirar o que você precisava O que você não precisava na fita Você tinha que cortar com tesoura E colar com durex Hoje não Hoje nós temos ilha de edição aí Hoje tá tudo computadorizado A escola hoje evoluiu muito E eu acompanhei essa evolução Tanto é que hoje Hoje eu tenho muito pra ensinar os alunos Mas também tem mais a aprender com eles Talvez até pelo fato de ele ser uma pessoa muito legal E muito sério no que ele faz E eu enxergo com uma certa admiração pela competência dele De estar sempre buscando melhorar sem medo, né? E isso pra mim Pra dizer pra vocês A verdade Esse departamento Tudo que eu sei Assim na minha vida Eu devo esse departamento Porque eu aprendi muito a lidar com o público Com o aluno Graças a Deus Hoje me dou bem com todos os colegas Com o professor Com o aluno E isso tudo eu aprendi dentro do departamento Então o laboratório de rádio Ele tem esse papel importante De fazer os alunos se aproximarem Das atividades que são exercidas pelos profissionais Numa emissora de rádio No tratamento da mídia sonora Eu procuro fazer isso Eu procuro trazer essa realidade Para os alunos que tem aula comigo de rádio No quarto e quinto períodos No quarto período Eles já chegam inseguros Porque não tem nenhum contato com rádio Tem dificuldade pra ler um texto No microfone Diante do microfone No final do quinto período Ele já está mais desenvolvido Eu tenho algumas passagens interessantes Aqui de intervenção do Tião Durante umas aulas Eu lembro que numa das primeiras aulas Que eu dei aqui É no segundo semestre de 2010 Um aluno que inclusive recebe o nome De Paquistão Que formou o semestre passado Aqui na faculdade Ele começou muito tímido na locução E o Tião logo foi falar Não, peraí Esse negócio aí não pode ser desse jeito Não, vamos falar direito aí Fala pra fora Fala com a boca E depois ele se tornou um dos melhores alunos De locução Dentro da disciplina de rádio e jornalismo Ou seja, o Tião deu aquele empurrãozinho Que o Paquistão precisava Pra poder aparecer mais E tem muitos que passam a gostar tanto Que saem daqui e querem ir pra rádio E o Tião tem esses rompentes assim Pela experiência dele É meio pai, é meio tio E toda essa tradição que ele tem Esse jeito meio irreverente dele falar Acaba assustando um pouco inicialmente as pessoas Mas depois elas ficam acostumadas com isso E até são cativadas por isso É, foi muito engraçado que no nosso curso Da disciplina de rádio e jornalismo A gente teve que fazer um trabalho Eu sei que nesse dia Eu imitei várias vozes Eu sei que a gente se divertiu bastante Que eu fiz umas três vozes Olá, tudo bem? Eu sou o Jefferson Veloso Como vai você? E o que pegou mesmo foi o nome do travesti Eu sei que até hoje o Tião Quando me vê Ele faz gracinha, faz palhaçada É, nos 40 anos da faculdade de comunicação da PUC Os laboratórios têm um papel muito importante Porque daqui saíram alunos Que hoje são profissionais De referência nas suas áreas Quando eu fui monitor no laboratório Eu, honestamente, não me lembro se foi ali em 83 Enfim, foi de 83 para 84 garantidamente A gente sempre tinha essa discussão De que era preciso E me parece que ela persiste até hoje Essa discussão Era preciso promover os laboratórios A um lugar mais do que um lugar de fazer Mas transformar os laboratórios em lugar de saber E de fazer saber Aí sim Meu interesse no rádio realmente Ele surgiu Eu fiquei um ano e meio no laboratório de vídeo E no laboratório de vídeo eu aprendi muita coisa Só que faltava uma coisa Que era o áudio Aí quando eu saí de lá Eu falei assim Não, eu vou ficar um tempo no rádio Para eu aprender isso Porque eu acho que ia fazer a junção das duas coisas O laboratório de rádio Ele é um local de experimentação Por excelência Os alunos têm aula de disciplinas de rádio e jornalismo E eles podem fazer seus trabalhos práticos O professor também utiliza os recursos laboratórios Para mostrar como o veículo funciona Os monitores trabalham todos os dias Fazem programas para rádio e intervalo Qualquer aluno da escola Seja de jornalismo Seja de publicidade ou RP Ele pode utilizar, pode gravar Que é a base de toda a experiência E é isso que se faz Pelo menos se deve fazer nos laboratórios Experimentar Porque ali ele vai saber como se falar Num microfone, fazer uma reportagem Ele aprende como se fazer um texto para a rádio A locução para a rádio é diferente Do que a locução para a televisão Isso tudo ele tem que aprender Poder diferenciar O laboratório não é para aprender a fazer certinho É para fazer certinho também Mas é o lugar onde se pode errar Onde você vai testar lá Igual o Edson Vamos testar a lâmpada Vamos testar isso aqui 5 mil vezes Porque uma vai dar certo E é isso que a gente gostava muito A gente vai aprender o ouvinte do rádio É o que? É um texto bem feito E a sua locução Acho que quando você fala laboratório de rádio Acho que tinha que mudar o nome Mudar para laboratório do Tião Porque assim, ele é o cara Ele tem muito conhecimento Tem muita história bacana Quando começou os computadores Eu estava aprendendo a gravar E um dia eu gravei o programa Todos os alunos O trabalho dos alunos todos Quando eu estava editando De uma hora para outra sumiu tudo Aí eu fiquei num aperto Que eu quase chorei Foi onde chegou um aluno E eu pedi socorro para ele Falei, acho que eu perdi tudo aqui no computador Ele falou, não Tião Você não perdeu não Eu não sei qual técnica que ele apertou Lá que voltou tudo Eu quase dei um beijo nele Olha, o meu pai Ele é muito devoto De Nossa Senhora Aparecida Até mesmo porque a minha avó A mãe dele Ela era muito devota a ela E o sonho dela Ela era conhecer a cidade de Aparecida Só que infelizmente ela faleceu antes E isso fez com que ele se tornasse mais devoto Então todo ano ele vai Inclusive esse final de semana agora Ele vai lá Ele, ele Quando a minha avó faleceu O sonho dela era ser enterrada Com o manto De Nossa Senhora E como ela morreu muito De repente a minha tia Correu Fez, costurou Um manto improvisado E ela foi enterrada Com o manto Então isso tudo fez com que meu pai Se tornasse mais religioso Muito Ele é muito devoto De Nossa Senhora Eu, pra te dizer a verdade Eu era atleticano Assim Fervoroso Atleticano doente Eu já quase morri Por causa do Atlético Acompanhando O Atlético Pensei mundo afora E eu deixei de ser atleticano Por isso Por causa da história Dessa Santinha Porque o diretor do Atlético Pintou Nossa Senhora Parecia de preto e branco Don Sarafim quase bateu nele E fez ele voltar A cor da santa No normal E eu tomei birra do Atlético Até hoje Eu torço Sou corintiano E era atleticano Porque hoje eu sou Anti-atleticano por isso Tudo que eu peço A Nossa Senhora Aparecida Eu consigo E eu sou um devoto Daquele que não rezo Pra Nossa Senhora Aparecida Eu converso com ela E ela me atende Então a minha devoção Com ela é assim É de mãe pra filho Entendeu? Porque eu nunca fiz um pedido A ela que ela deixasse Me atender Quando meu pai entrou aqui Ele Ele trabalhava em dois empregos Na verdade Ele aposentou em um E continuou aqui na PUC A vida toda Já aposentou aqui Continua aqui Eu acho que Isso aqui é a vida dele Eu acho que ele não larga Por nada As pessoas em geral Se consideram amigas Do Tião Algumas nem tão próximas Mesmo aquelas Que não são tão próximas Se sentem muito amigas Do Tião Porque Isso é da bondade Isso é da capacidade De acolher O outro É um dom Ele tá aqui Há muitos anos Mas ele renova Todo dia O ciclo de amizade Porque forma Um monte de gente É homenageado Daqui a pouco Todo mundo gosta dele De novo Forma de novo Muito bom Ele gosta muito daqui Eu acho que ele Tão cedo não vai largar É o Tião Eu conheço o Tião Há mais de 30 anos E ele aqui É um Mais do que uma família Pra gente Para os alunos Todos aí Se um dia Ele sair da escola Os alunos vão sentir E vão perder muito Porque ele Cumpre com a tarefa dele É um dos primeiros Funcionários A chegar aqui Na comunicação Chega Faz o que ele tem que fazer E os alunos Gostam muito dele Olha O Tião Pra faculdade de comunicação Ele é o Ele é um Ele não é professor Mas ele não fez comunicação Mas ele Ele é um professor De comunicação Ele é uma pessoa Muito amiga Ele adora Ele ama os alunos Ele fala que Ele quando ele Não tem nada que fazer Ele toma conta do prédio Que o prédio não cair Também vim pra cá Por causa do Tião Que É fantástico É um chefe Maravilhoso É o funcionário do mês É o funcionário do ano Que Trata a gente Muito bem Então eu queria ter Experiência Tanto de Estar aqui aprendendo A parte de áudio Quanto também Conviver com o Tião Que já Já fez muita coisa De rádio E as histórias Os momentos A gente aprende Bastante coisa também Pra mim é muito difícil Falar do Tião Porque Ele além de ser Uma pessoa muito Um ser humano Muito especial Ele é uma pessoa Muito especial Pra mim Sabe Ele Faz parte Da minha vida É Eu nem posso Falar muito Do Tião não Porque eu posso Falar demais E chorar também É Como amigo Ele é tudo Como colega De serviço É maravilhoso Como É Funcionário Amigo Dos estudantes Não preciso Falar Vocês amam O Tião E isso Vem provando Há muitos anos Eu não tenho Mais nada O que falar Eu acho Que ele é Excepcional Falar do meu pai É Tudo de bom Ele me ensinou Muita coisa A respeitar O próximo Demais Porque ele Trabalha aqui Há muitos anos Então Aqui todo mundo Adora ele Ele fez o espaço Dele aqui Assim Mais alegre Sabe Então Isso Ele tanto passa aqui Quanto Em casa Com neto Com filho Com mãe Com pai Com todo mundo Meu pai é uma pessoa Maravilhosa Eu sou uma dessas pessoas Que aprenderam a conhecer O Tião E muita coisa Muita história Para contar Muita coisa Que ele tem Realmente para ensinar A todos nós O Tião É uma pessoa Fundamental No laboratório Pela simpatia Pelo conhecimento Que ele tem Eu acho Que ele é uma personagem Se a gente fosse falar Do ponto de jornalístico Sem ele Eu acho Que não Poderíamos dizer Que o laboratório De rádio Da comunicação Ele não existe Eu tenho muito prazer De trabalhar com ele Gosto muito E acho Que E ele também gosta Ele gosta muito Dos alunos Ele fala Que ele aprende muito Então eu acho Que é uma É uma boa simbiose O laboratório de rádio Com o Tião O Tião e o laboratório De rádio Sempre teve essa boa vontade Engraçado que ele não muda Vocês estão vendo ele agora Mas eu já conheço o Tião Desde 84 Sei lá São muitos anos Ele continua Com o mesmo pique Com a mesma boa vontade Instituiu-se aí Uma relação de amigos Que já dura Então Pode-se dizer 30 anos Eu entrei para a PUC Em 1982 Então eu fui Eu fui tudo do Tião Eu fui pelinha do Tião Depois eu fui monitor do Tião Depois fui professor Colega do Tião Depois coordenei o laboratório Fui coordenador Então enfim Eu e o Tião Tivemos sempre E depois o Tião Tornou aí sim A coisa mais Talvez a coisa principal Na minha vida Que é Ele é meu padrinho De casamento Então ele é meu compadre Então acho que Nós estamos Mesmo que o casamento Acabe Existem as mulheres Ex-compadre não existe Então nós vamos continuar Com essa relação aí Porque é muito fácil Ser amigo do Tião Para mim é muito gratificante Ver tanta gente aí fora Que já passou por aqui Que passou pelo laboratório de rádio Hoje é um grande profissional aí fora Eu conheço o Tião Desde 2002 2003 Quando eu estive pela primeira vez Aqui na PUC E desde já Eu fiquei conhecendo A fama do Tião E toda essa contribuição Que ele tem dado Ao laboratório de rádio E ao curso de comunicação Da PUC Nos últimos 37 anos Ou seja Quase a idade Que agora A faculdade de comunicação e artes Está comemorando 40 anos Ele quando ele Quando ele ia aposentar Que eu falei Que ele queria ir embora Parar de trabalhar Eu falava Tião Primeiro que você não vai aguentar Ficar sem escola E segundo Que você vai fazer falta Para os alunos Muita gente Que gosta de você Apesar desse jeito Brincalhão dele ser Ele ensina Muita coisa ainda Ele sabe passar Muita coisa Eu nasci em Serro 15 de setembro De 45 Eu saí da minha terra Eu tinha 13 anos 7 de agosto De 59 Vim para Belo Horizonte Para trabalhar Com a senhora Que era dona de uma pensão Na rua São Paulo 1104 Trabalhei com ela 3 anos Não me pagou Foi nada Quem me vestia E me calçava Eram os pensionistas Que moravam lá De lá Eu fui para a rua São Paulo 944 Trabalhava com o senhor Lamartine Trabalhava em roupa Eu fazia tudo Eu arrumava quarto Eu arrumava casa Eu servia mesa Eu lavava vazia na cozinha Eu ajudava a fazer feira No mercado Carregador Daí esse homem Vendeu essa pensão Para a prima dele E ela Como tinha muitas filhas Não precisou do meu trabalho Eu fui para a rua Porque eu não tinha parente Aqui em Belo Horizonte Fui morar na rua Aí eu fui trabalhar No mercado central Como carregador Ajudava a carregar Caminhão Dormia dentro de carroça Quando era 3 e meio Os caminhão começavam a chegar Eu levantava E ia ajudar A descarregar os caminhão Para ganhar Uns trocados Daí Eu conheci um senhor Por nome Chicão Que Deus que dê ele Um bom lugar Que ele morreu Ele tinha uma banca A banca 303 No mercado Era dele Aí eu trabalhava Ajudando ele na banca Quando eu tive Uma pneumonia Nos dois pulmões Aí eu quase morri Cheguei a pesar 39 quilos Esse Chicão Me levou Para uma pensão Me pôs na pensão Pagou o médico Para mim Falou com o médico Olha Não importa o preço Eu quero que o senhor Cuide dele Aí quando eu fiquei bom Voltei para minha terra De lá Eu saí de novo Vim trabalhar Na fazenda A jaguara Na belga mineira Plantando eucalipto Você trabalhava Numa terra Toda lavrada E você não tinha Uma árvore Para você entrar De baixo Para almoçar Tinha dia Que você estava Comendo E a marmita Enchendo de água De chuva Lá eu conheci A minha primeira esposa E vim para a Lagoa Santa Na Lagoa Santa Que eu casei Comecei Família Na Lagoa Santa Como ela tinha Um patrão Ele me arrumou Um emprego Na Previdência Foi dia 28 de abril De 67 Daí veio Como diz Os tropeços Na vida O meu casamento Não deu certo Eu separei Com ela eu tive Cinco filhos E eu tinha Que pagar a pensão Aí eu comecei A passar perto Eu cheguei A morar Dentro da pedreira Pado Lopes E eu pagava Sem cruzeiro De aluguel E tinha vezes Que não sobrava Para mim Pagar aluguel Foi aonde Eu falei Gente Eu tenho que Arrumar um outro emprego Sem cruzeiro Que não sobrava Que não sobrava Que não sobrava Vai Vai pra dentro Vai pra dentro Vai pra dentro Vai pra dentro A maquiagem Não saiu Não Eu sou bonito Quando eu quero E fez sem querer Vamos aí Vou te contar Eu tô Não Tem ninguém mais importante Que eu Não Eu tô de câmera Em cima de mim Olha isso aqui Vamos aí Eu tô pior Do que um cavalinho Charrete Ó Mais importante Que eu Que hoje Não tem ninguém Eu já tô Olha isso aqui Câmera fotográfica Duas câmeras De vídeo Em cima de mim Olha isso aqui Luz